Salve galera! Estou aqui hoje com o controle Arcade, modelo Stickbox, do Sidney do Santos. Sidney viu meu anúncio pelo Mercado Livre, comprou o controle comigo e escolheu esse modelo Stickbox com este tema aqui. Então o controle dele está confeccionado, essa versão é o PS4 Wireless, então aqui é o cabo USB para conectar no Play 3 ou no PC, também no Play 4 para recarregar. Entrado para o headset e estamos aqui com ele funcionando. Vamos fazer aquela pequena demonstração aqui. Essa versão, além de ser o Wireless, você também pode utilizar ela com o cabo caso você queira. e ela funciona em todos os jogos de luta e não precisa ficar com o dualshock ligado, então sim, é um controle totalmente independente. Então você pode utilizar ela independente, não precisa de um outro controle ligado junto, e funciona em todos os jogos que já lançaram e que vão lançar. Então qualquer jogo que venha lançar, igual o Tekken 7 vai sair nesses dias aí, te garanto que funciona. Qualquer outro jogo que venha lançar no Playstation 4 ao longo dos anos, eu te garanto que vai funcionar. Só não vão funcionar jogos que utilizam o analógico direito e esquerdo, igual por exemplo, o FC. Então o FC, embora pareça um jogo de luta, ele não vai funcionar, porque ele utiliza analógico, não é do estilo arcade. e aí nós temos mais de robições que vão começar. Bom, galera, vou parar por aqui Deixa eu embalar, enviar Para o Sidney, que ele está ansioso Já entrou em contato comigo no WhatsApp Perguntou se eu estou enviando, que hora que eu vou enviar Então é isso aí, agradeço o Sidney pela compra Agradeço a vocês que têm visto meus vídeos aqui no YouTube Tem na descrição aí todos os meus contatos E também alguns links de alguns produtos meus aí Já com preço, direto do Mercado Livre Fico por aqui, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri